Olha isso daqui, pô, é foda, irmão. Coloca o cupom CARECA. E o cupom CARECA te dá 40% de bônus no csgo.net. Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. Mano, eu vim aqui no banheiro pra começar a gravar esse vídeo. Bom, o que que acontece? Eu tô aqui em busca com meus amigos, com o Fete e com o Gara. Só que eu tô sabendo que o Fete tá precisando de uma cadeira renda. Com meu amigo, o Fete, que tem um canal no YouTube chamado Fete NFT. E a gente tava fazendo um churrasco lá embaixo. E eu falei, pô, vou lá tomar um banho. E aí, eu vim aqui, realmente tomei um banho, tirar aquele cheiro de churrasco. E agora a gente vai ter uma reunião. Sim, a gente vai ter uma reunião de negócio. Eu, o Fete e o Gara. Porque, mano, eu vou fazer antes um desafio para o Fete. Se ele pular na piscina, ele ganha a cadeira minha. Vai ser muito legal. Se você gostar desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Tipo, mano, depois que eu fizer esse desafio, eu vou também abrir umas caixas no CSGO Cupnet mais tarde. Depois da caminhão, depois de passar tudo, eu vou abrir umas caixas lá no CSGO Cupnet. Fechou? Vamos lá, então. Vamos ver se ele vai topar. Fetezão, vem aqui. Rapidão. Ó, tem um desafio pra tu. Não pode ver o computador ainda. Se tu pular na piscina agora, tu ganha o que tá aqui, ó. Na tela do PC. Agora, se não quiser, tá de boa. A galera do vídeo já sabe, ó. A galera tá vendo aqui. E aí? Tá na tela. A galera sabe o que que é. Não, não pode. Ninguém vai saber. Eu vou pelo entretenimento, só que eu preciso tirar meio, chinelo, abertura. Não, você pode pular do jeito que você quiser. De blusa, de chinelo ou chapéu? Chinelo não, chinelo não. Nossa. Subiu o chapéu. Agora sai daí que tá cheio de vidro. Olha a merda que ele deu aqui, ó. Aí, guys, ele se lascou. Você quer ver o que que você ganhou, Fete? Vamos lá, olha aqui. Vê se você consegue enxergar. Tá precisando? Agora, guys, vamos pra reunião. Você vai ter que participar da reunião. Vai pra reunião e depois vamos abrir umas caixinhas no csgol.net. Mas depois nós temos que escolher a cadeira também, né? Então, rapaziada, já passou um dia desde o desafio com o Fetezão. E agora a gente vai escolher qual vai ser a cadeira que eu vou presentear ele. Que eu simplesmente falei, vou te dar uma cadeira, mas a gente não escolheu nenhuma cadeira. E além disso, a gente também vai abrir algumas caixas no csgol.net pra ver se os dois aqui vão dar sorte. Vamos ver quem que vai profitar mais no csgol.net hoje. Se vai ser Fetezão ou Garinha. Já pausa o vídeo agora e comenta aí quem que vai dar mais profite hoje. Claro que ninguém vai profitar mais que o rei do profite, né? Inclusive, se você quiser entrar no csgol.net, o link tá aí na descrição. Utiliza o cupom CARECA. Cupom CARECA no mês de janeiro te dá 40% de bônus no depósito. Vamos lá, primeiro a gente vai ver a cadeira, depois a gente vai no csgol.net. Depois eu vou pegar uma Dragon Lore, porque, né? Pelo amor de Deus, eu tenho que respeitar. Mano, coloquei aqui no Google Cadeira Gamer. Tem preferência pra marca? Tem, é mais barato. Mano, papo 10. A minha antiga cadeira é pica. Censura o nome aí, editor. Censura o nome, porque não é propaganda aqui não. Censura o site todo. É, vai ter que censurar a porra toda. Porra, inclusive, marca aí que eu censurei. Se quiser patrocinar a nós, porra, humilde, porra. Essa daqui, fetiz... Mas tem a da CBF. Você gostaria de uma cadeira da... Manda escrever Neymar atrás, hein? Você gostaria de uma cadeira patriota da CBF? Olha aí, ó. Não quer a da CBF? Não. Por que não? É, mano, tá bonito. Que isso? Não quer a da CBF, não? Não. Essa marca aqui não tem o que a gente quer, a gente vai pra outra marca. Cadeiras da marca Trubamba. Meu amigo, mete, pera aí. Pô, mas olha essa daqui. Ué, clean, clean e boa. Na moral zona, porra. Essa daí é pica. Ó, date e tudo. God? God. Pode ser essa? Não, hein, God. Gostou muito? Tipo, pá, caralho. Finalizar a compra. Está comprada. Eu me propus comprar da CBF pelo patriotismo. Ele não quis. Fete não é patriota. Ih, pega o celular pra vir. Tá carregando. Pega o celular pra vir. Galera, ele não quer aceitar a cadeira. Ele falou assim, pô, finge que comprou. Finge que comprou. Finge o caralho, porra. Mas vai comprar mesmo, tá na Disney. Pô, e aí, ó. Fete Torres Silas. Pagar agora. Agendei aqui porque já são 11h55 e não tem como. Tá bom, né? Gostou da cadeira, Fetezão? Você vai fazer stories quando a cadeira chegar? Com toda certeza. Vai gravar vídeo na cadeira? É lógico. Ou vai jogar fora a cadeira? Eu não ia do CBF. E se fosse do CBF? Não ia. Não ia fazer do CBF? Não. E se a CBF te dá de presente uma cadeira? Quero que se foda a CBF. Ai, vamos pro Chester e Gol. Tudete. Vamos lá, rapaziada. Lembrando aí, novamente. Do quê? O maluco é brabo mesmo. Foto do Casimito. Olha o aprimoramento que ele acabou de fazer. 80 centavos virar uma faca de 63 dólares. Ele tá fazendo vários ali, pequenininhos. Não, vários, tipo... Que já pagou, tipo... Já pagou há muito tempo, tá ligado? E provavelmente essa faca ele solicitou. É, exatamente. E digo mais, é inscrito do saulão. Tá aqui, ó. O maluco é brabo. Ele usa a extensão do canal, pô. Ele usa a extensão. É por isso que tá aprofitando a Ores. Só que não tá aparecendo aqui o aprimoramento dele pra faca, porque já desceu. Ele já conseguiu mais coisas depois que ganhou a faca. Olha aí, ó. O maluco é brabo. Um salve pra você, meu querido. Ih, quebrou. Caiu de tela no chão. Não. Quebrou, não. Vai ter que fazer o desafio. Então, se você quiser ter essa sorte aí do maluco brabo, é só você entrar no CSGO.net utilizar o cupom CARECA, que é o cupom do mês de janeiro, e depositar com 40% de bônus no seu depósito. Então, tipo, depositou 100 dólares e você recebe 140, e assim proporcionalmente. Além disso, você usando o cupom CARECA no CSGO.net, você também participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de janeiro é de simplesmente R$24.500 em facas autotrônicas. É muito absurdo, irmão. Muito absurdo. São 10 facas autotrônicas. É só usar o cupom CARECA no CSGO.net. Eu tenho um desafio pra vocês dois. Carinha, você vai ter que escolher um aprimoramento boladão. E o FET também vai ter que fazer um aprimoramento boladão. Eu tenho 881 dólares pra isso. Vocês podem escolher um, um bagulho aqui cada um. E o que a gente ganhar, a gente pega. Se os dois ganhar, porra, lindo. Se não, vocês são um lazarento miserável. Então, vamos lá. Quem quer começar? Ele. Eu falei primeiro. Você falou depois, irmão. Qual skin dessas daqui você mais acha interessante, carinha? Essa ali é interessante, ó. Qual? Essa daqui? Carambit Tiger Tooth. Maravilha. Pode dar ali? Que isso aí, Salmo? É 33%. Vamos ver se você é lazarento ou você é profiteiro. Mas 33%? 33%. Explica aí você. Se perder, a culpa é sua. Meu Deus. Não vai ter dinheiro pra ele. Ele vai roubar a vida. Não vai ter dinheiro pro FED. Você pediu pra ser o primeiro? Ele ia deixar 50 dólar pra tu. Beleza, então. Vamos na FED aqui. Baioneta FED. É, bom. O que é que eu vou fazer? Salmo? Só clicar. É só clicar? É, só clicar. Aqui? Não, no peito. Eu tô com medo, Salmo. No meio, no meio. Aqui no meio. Olha. Caramba! Caramba! Mano, só pegamos 700. A gente começou com 800. Só que 800 com 40% de bônus. Então a gente não depositou nem 500, pô. Obrigado por me fazer ser o primeiro. Porra, você devia ter clicado na faca lá que era a sério. Porra, é isso, cara. Agora é a sua vez, pô. Mano, você tem 540 pra pegar uma coisa melhor que ele. 771? Isso. Nu! Eu nem preciso de muito. E o 700 e... É... Medusa. É, isso aí mesmo. Pode ir, vai. Dá-lhe. Ah, cara! Não, olha o próprio inferno disso aí. Meu Deus! Olha o próprio inferno. Nossa! Ah, não, mas resetou, cara. Você teria perdido de qualquer jeito, cara. Teria que ser 60% pra dar bosta. Vamos ver aqui do garinha só de curiosidade. Nossa, garinha, 13% já dava bom. Eu acho que ele pegava a outra que ele tinha escolhido. É, aquela... Mas você quer a medusa mesmo? Mano, eu quero que se dane. Eu vou pegar a faca que o garinha ganhou e vou tentar pegar essa medusa pra nós. Nossa, não. Meu Deus! Nossa, já é diferente. Essa é gananciosa, isso? Ou é pedir pouco? É, muito. Cara, no meu caso, quando eu ganho, assim, entendeu? Eu meto o pé do site, já, tá ligado? O Flavião, Flavião é outro que tá aqui com a gente. Flavião, clica aqui no negócio aqui, só pra pegar o meu negocinho. Só clicar no mouse aqui, pô. Já era. Olha isso, ele vai clicar, velho. Você vai clicar, irmão? Você deu de isso? Ele já clicou, velho. Meu Deus do céu, velho. Flavião, não era pra fazer isso, Flavião. Flavião, você tá devendo pra gente 1.728 dólares. Mas eu não tenho, pô. Vende o notebook dele aqui, velho. Mano, eu tenho a minha casa lá, velho. Comprei no passado. Mas tá bom, tá ok. O Profit que a gente teve ontem, perdemos hoje. Se você não viu os vídeos de ontem, assiste. Assiste, foi muito bom. Mas, mano, a gente podia ter saído no Profit e tentamos sair com muito. Aquele negócio, isso aqui foi um aprendizado. Eu não ganho um aprendizado pra você, Salve. Eu sempre faço isso. Você não aprende, você não aprende. Não é um aprendizado, galera. Tem que falar a verdade, é um aprendizado. Porque é bom que a galera não vai e não faz isso. Mas, galera, basicamente, o vídeo foi esse. Você veio a zoeira com o Fetizão. Ele pulou na piscina e ganhou a cadeira. Podia ter sido muito troll. Eu podia ter colocado, ganhou uma bananinha, tá ligado? Então é isso, meus lindos. Se você gostou do vídeo, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Infelizmente, hoje, arriscamos muito, perdemos. Mas acontece nunca, em nenhum site do universo, você sempre vai ter lucro. Então, aqui, no caso de hoje, a gente podia ter ganhado muito, perdemos. Mas, normalmente, nos vídeos, eu sempre saio profitando. É só assistir os vídeos aí no canal, fechou? Bom, mês, eu vendo essa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mês! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho